Quero alguém pra amar, sim, pra me proteger, mas sem me sufocar, pra me convencer Amor, paixão, prazer, tesão, é a união Mais do que perfeita pra fazer uma mistura Com carinho, lealdade, sempre dá mais atenção É filme de romance misturado com aventura Sabe aquelas júrias sempre divas em nosso ouvido Não há coisa melhor do que amar sobe escondido E é sempre bem-vindo, um beijo roubado Tanto distraído ou até mesmo provocado Um instigado, roubado, mas É melhor trocar de assunto, tô ficando arrepiado Quero alguém pra amar, sim, pra me proteger, mas sem me sufocar, pra me convencer Quero alguém que me respeite, me dê flores Quero alguém que não tenha mil amores Quero alguém pra mudar a minha vida Quero alguém sem pensar indecidida Quero alguém que transforme o meu caminho Quero alguém que não me deixe sozinho Quero alguém que me faça feliz Eu acho que você é o que eu sempre quis Você acha? Ou tem certeza? Não dá pra duvidar, teu sorriso é minha fraqueza Tá fraquinho, é? Eu nem comecei É melhor não começar, o final eu já sei A melhor coisa do mundo é se sentir amada O que eu não faço por você Sua voz no meu ouvido me deixa sem graça Se soltando te quero, te quero E me quer, vem te entender Quero alguém pra dar, sim, pra me proteger, mas sem me sufocar, pra me convencer Quero alguém que me respeite, me dê flores Quero alguém que não tenha mil amores Quero alguém pra mudar a minha vida Quero alguém sem pensar indecidida Quero alguém pra mudar o meu caminho Quero alguém que não me deixe sozinho Quero alguém que me faça feliz Eu acho que você é o que eu sempre quis Quero alguém pra amar, sim, pra me proteger, mas sem me sufocar, pra me convencer Quero alguém que me respeite, me dê flores Quero alguém que não tenha mil amores Quero alguém pra mudar a minha vida Quero alguém sem pensar indecidida Quero alguém pra mudar o meu caminho Quero alguém que não me deixe sozinho Quero alguém que me faça feliz Eu acho que você é o que eu sempre quis Você acha, tem certeza Quero alguém Alguém Quero alguém Quero alguém que não me deixe sozinho 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 Quero alguém que não me deixe sozinho